Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para você que chegou agora nesse vídeo e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e sistêmica e coach de vida emocional. No vídeo de hoje, eu vou falar dos bloqueios do inconsciente e as armadilhas que o inconsciente cria por conta desses bloqueios, impedindo a gente de evoluir, de crescer, de se libertar muitas vezes de um sofrimento, de romper com um padrão repetitivo de sofrimento, conflitos que muitas vezes a gente não consegue se desvencilhar. Então é preciso entender um pouquinho os mecanismos da nossa mente para poder lidar com ela da melhor e mais elevada maneira e buscar soluções, caminhos assertivos que possam nos ajudar. Mas fica aí até o final, porque nós vamos fazer depois um exercício de EFT para todo e qualquer bloqueio do inconsciente, seja ele relacionado com a saúde, com relacionamentos, com a prosperidade. Ele vai ser um exercício genérico, como um livro de cabeceira para você ter sempre que você se sentir em apuros, sentir que precisa dar uma olhadinha para o seu interior, para entender as suas questões do porquê muitas repetições que não levam a lugar nenhum. Aí você vem aqui no canal, pega o exercício, faz para poder ter um pouquinho mais de clareza, ok? Gente, a verdade é que nós subestimamos muitas vezes o nosso histórico de vida. Quando existem experiências difíceis no passado, experiências difíceis principalmente na infância, que é onde vai dar origem a tudo o que nós construímos e quem nós hoje somos. Eu vou explicar como isso acontece e por que isso acontece. Dessa forma, vai ajudar a cada um poder lidar melhor com as suas questões, inclusive quando for hora de decidir buscar um caminho diferenciado na vida, uma resposta, uma ajuda inclusive profissional e que às vezes alguma coisa emperra, bloqueia, né? Tudo que está guardado no nosso inconsciente, ele vai gerando um grande arquivo de memórias. Esse arquivo de memória tem todo o conteúdo da nossa vida, das nossas experiências guardadas lá. E tudo isso vai dando origem aos nossos condicionamentos, comportamentos, sentimentos, posturas diante da vida, ou seja, tudo isso vai moldando quem nós somos e quem nós estamos buscando ser. Só que as experiências dolorosas, o nosso inconsciente, ele marca como um alerta na nossa memória, que é para a gente não ter muito facilmente acesso das lembranças de tudo como foi, de quando foi, de quem eram as pessoas que estavam presentes na cena. Ou seja, o inconsciente, ele dificulta um pouco esse acesso. Muitas vezes só através de um profissional, através de uma terapia, é que a gente consegue ter acesso a muitas informações que são necessárias para romper com certos padrões, para romper com certos bloqueios. Só que a nossa mente, ela é muito inteligente. Nós temos uma mente muito sábia. Então, quando nós passamos por algum perrengue, por algum problema, por alguma dor, possivelmente, se isso foi na infância, nós desenvolvemos alguns gatilhos, algumas condições de viver a partir daquilo. Isso a gente chama de alguns ganhos. Como que eu posso viver através de um problema que eu tive, sendo que eu não sei lidar muito bem com ele? Sim, porque dependendo da idade que você tinha, quando você viveu algumas experiências, a gente não sabe lidar com aquilo. A gente não sabe muito bem desenvolver uma postura, desenvolver uma reação e um comportamento a partir daquilo. Então, o que a mente faz? A mente vai buscar ganhos, vai buscar compensações. Ela vai buscar compensar aquela dor com outro benefício que ela entende que vai ajudar. Mas, depois, nós vamos para a vida adulta e não questionamos mais esse comportamento. Não questionamos mais o porquê que nós fazemos o que fazemos. E chegamos na vida adulta, já muitas vezes fartos, fartas de viver certos padrões repetitivos de comportamentos que não nos ajudam. E aqui eu vou dizer o que está por trás de tudo isso. Nós fabricamos ganhos por trás daquilo que, de repente, para a gente foi difícil. Ou seja, muitas vezes, uma pessoa que tem fome emocional, ela segue tendo fome emocional porque ela tem um ganho por trás disso. Uma pessoa que tem dificuldade nos relacionamentos, afetivos principalmente, que sempre se decepciona, que sempre entra em conflitos e não consegue ter um relacionamento saudável, ela segue nesse padrão porque ela tem um ganho por trás disso. Uma pessoa que tem dificuldade com finanças, com prosperidade, ela segue nesse padrão porque ela tem um ganho por trás disso. Existe um ganho que o inconsciente não mostra qual é esse ganho, que está lá guardado nesse grande arquivo de memórias, e que muitas vezes só através de um profissional, de um terapeuta, de uma psicoterapia, é que a gente vai conseguir enxergar qual era o ganho. Por isso que muitas vezes não entendemos o porquê de muitos bloqueios. O porquê que aqueles bloqueios ficam lá firmes, rígidos, fortalecendo padrões que são sabotadores para as nossas vidas. Os bloqueios, na verdade, eles estão relacionados com os ganhos que o inconsciente fabricou a partir daquele comportamento, daquele problema que aconteceu. E que foi preciso a partir dali desenvolver uma dinâmica para poder lidar e seguir pela vida da melhor e mais elevada maneira, do jeito que cada um conseguiu dar. Na maioria das vezes, esses ganhos são sempre a busca por atenção, por reconhecimento, por aprovação, por se sentir querido, querida, por se sentir importante, para receber afeto. São memórias afetivas que foram relacionadas lá na infância, ou lá naquela passagem mais ou menos da infância para a adolescência. Só que essas memórias, esse arquivo de memória, ele se solidificou, ele ficou resistente, ele criou uma programação e a gente vai para a vida adulta com essa programação e não entende de repente porque está com 30, 40 anos repetindo padrões de sofrimento, repetindo padrões de comportamentos que não favorecem, que não beneficiam, que não deixam a pessoa evoluir, que não deixam a pessoa crescer. Deu para entender? Está fazendo sentido? Se ficou difícil de entender a relação do arquivo de memórias com toda a programação que nós desenvolvemos e carregamos para a vida adulta e que existem lá um monte de informações, de conteúdos que estão programados para nós nos comportar de tal maneira e para que esses bloqueios fiquem lá emperrados, dificultando o nosso entendimento, a nossa compreensão de poder promover uma mudança positiva, se ficou alguma dificuldade, pergunte, por favor. A ideia aqui é trazer clareza, entendimento, uma postura diferenciada, uma postura de ação. Por isso que esses bloqueios dificultam a ação, a tomada de decisão. eles ficam lá fazendo com que a pessoa resista a buscar ajuda. Muitas das nossas resistências em buscar uma transformação positiva na vida está justamente ligado a esses bloqueios, esses bloqueios que a mente inconsciente fabricou, porque ela tem um ganho a partir dali em se manter naquele padrão, porque ela tem um ganho a partir dali para se manter naquele padrão, mesmo que seja sabotador. Agora eu vou explicar dois passos que são necessários para você poder trazer essa clareza, trazer essa consciência e esse entendimento, ok? O primeiro passo de todas as informações fazerem sentido para a sua vida é você tomar consciência se algum comportamento que hoje você repete, se algum bloqueio que hoje você tem em buscar uma transformação positiva, seja qual for a origem da sua dificuldade, se tudo o que eu falei aqui fez sentido de alguma forma, porque você se vê em algum padrão repetitivo de comportamento sabotador em alguma área da sua vida, o primeiro passo é tomar consciência disso, tomar consciência que existe lá na sua mente um gatilho, um gatilho que fica fabricando ganhos para a sua vida, só que esses ganhos não são positivos, são ganhos que foram fabricados lá no passado, então esse é o primeiro passo, a tomada de consciência, fazer esses links, lembrar da sua história de vida, lembrar dos padrões de comportamentos que foram desenvolvidos a partir dali, lembrar como hoje você vive certas dinâmicas em alguma área da sua vida que não te favorecem, então essa é a tomada de consciência, fazer essa relação, esse é o primeiro passo, o segundo passo é a aceitação, aceitar que isso aconteceu e que lá atrás naquele momento foi a forma que você encontrou de se defender, de fabricar um comportamento, um padrão de pensamento, de sentimento, de postura diante da vida que fosse mais fácil de lidar, foi o jeito que a sua mente entendeu e conseguiu trazer uma postura de comportamento para a sua vida que na hora que naquele momento não tinha como você questionar se essa postura ia ser uma postura assertiva ou se ela ia complicar mais a sua vida. sempre tenha gravado uma coisa, o inconsciente ele só quer nos proteger, por isso que ele fabrica certos comportamentos que no entender dele naquele momento é o jeito certo para lidar com aquela questão, então aceite que você vive algum bloqueio em alguma área da sua vida, mas que existe um ganho por trás disso e que você nunca de repente questionou o porquê disso acontecer e que hoje você está começando a ter clareza entendimento a tomar consciência de tudo mas aceite aceite que esses bloqueios existiram por conta de uma história por conta de uma dinâmica que foi fabricada para te proteger ok? não se condene não se culpe não seja muito duro ou dura consigo mesmo ok? e agora já tomando consciência de todo esse cenário interno tomando consciência dessa necessidade de aceitação de tudo como foi agora eu vou convidar você para a gente fazer um exercício de EFT para ajudar você a se libertar e se desvencilhar desses bloqueios ok? se você já sabe fazer os exercícios da EFT vem comigo só me segue me acompanha se você tem dúvidas não conhece ainda muito bem para que serve a EFT que é a técnica de liberdade emocional não conhece a história por trás dela não sabe quais são os benefícios para que ela serve eu sugiro que você clique aqui embaixo no meu site que vai dar acesso a um curso pequeno que eu tenho que ensina a auto aplicação é muito importante você entender para que ela serve e como fazer de forma assertiva para ter cada vez mais resultados positivos na sua vida porque muitas pessoas fazem da maneira errada e de repente trava no processo o processo não vai para frente porque não entende direito quais são os benefícios para que ela serve o que ela é na verdade ok? é muito importante isso porque se eu for dar todas as explicações em cada vídeo os vídeos vão ficar muito longos então a ideia aqui é ir direto ao ponto para ajudar vocês ok? então respire fundo procure agora se conectar com esses bloqueios emocionais esses bloqueios energéticos esses bloqueios que você não sabe da onde vem e porque que ficam tão fortes impregnados na sua vida não permitindo com que você evolua com que você se liberte de certos padrões seja qual for o seu problema seja qual for a sua questão hoje foque nesse sentimento no sentimento que você tem de se sentir presa ou preso a um padrão que não te favorece nós vamos falar inclusive sobre isso sobre prisão dos padrões ok? fique bem sentado numa cadeira bem confortável deixando a respiração correr solta com os pés no chão tá? focando nesses bloqueios todos esses bloqueios que hoje dificultam o seu processo de evolução dificultam as suas conquistas e as suas realizações em alguma área da vida cada um se conecte com aquela área que hoje tem dificuldade começamos a bater aqui no ponto do Karatê que é onde nós quebramos as nossas resistências eu vou falar uma frase e você repete ok? mesmo que os meus bloqueios tenham sido armadilhas da minha mente ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente mais uma vez mesmo que os meus bloqueios tenham sido armadilhas da minha mente ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente mais uma vez mesmo que os meus bloqueios tenham sido armadilhas da minha mente ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente ok? solte os braços deixa a respiração correr solta vamos tocar nos pontos energéticos agora ok? quantos bloqueios quantos objetivos não realizados quantos desejos quantas conquistas que eu não consegui realizar são os bloqueios toda essa armadilha do inconsciente me deixando cada vez mais impotente é muito difícil querer a mudança e não conseguir é uma perda de força mas tudo eram armadilhas do meu inconsciente hoje eu consigo enxergar o meu inconsciente fabricou um monte de armadilhas só que essas armadilhas eram pra me proteger então eu passei a repetir padrões que não são bons pra mim eu passei a me sentir impotente impotente porque a cada frustração a tristeza aumentava hoje eu entro em harmonia com o meu inconsciente eu vejo tudo o que ele fez na verdade foi pra me proteger só que eu já posso me libertar de tudo isso eu posso romper com essas resistências entendendo que todos os ganhos que eu tive não me servem mais entendendo que há novos caminhos a seguir e eu me coloco disponível pra esses novos caminhos e a cada passo dado mais consciência a cada passo dado mais disponibilidade me coloco disponível pra ser mais assertiva eu liberto o medo liberto ansiedade liberto as dores do passado hoje eu estou disponível pra olhar pra frente fazendo as pazes com essa parte minha que ficou no passado libertando o potencial que eu tenho escondido um potencial que o meu inconsciente não me permitiu eu enxergar mas ele não fez por mal é um processo interno são os programas mentais são os condicionamentos criados são todas as programações que não me servem mais eu me liberto agora então pra romper com todos esses bloqueios que o inconsciente criou pra me proteger respire fundo solte os braços pode ser que depois do exercício você comece a ter algumas lembranças algumas sensações percepções de algumas experiências do passado conectado ao seu presente entendendo porque que de repente alguns padrões estão se repetindo porque que existem alguns bloqueios tudo isso faz parte dos benefícios da EFT ok então se observe se perceba mais uma vez se você ficou com dificuldade de entender algumas dinâmicas desse exercício da EFT aqui embaixo no meu site clica ali vai ter o curso de auto aplicação que eu gravei em vídeo pra ensinar a fazer a técnica de liberdade emocional de forma assertiva de forma correta pra poder ter mais benefícios porque quanto mais corretamente você fizer mais benefícios você vai ter ok esse é o exercício que não é pra ser feito uma vez só tá esse é o exercício pra fazer mais vezes e pra você de repente colocar em vez de frases que eu coloquei palavras suas que tem a ver com o seu bloqueio todas as vezes que eu falei bloqueio você pode dizer qual é o seu bloqueio diga do que é no exercício porque ele vai ficar mais alinhado com o seu objetivo vai ficar mais alinhado com aquilo que pra você hoje é importante é isso que vai te trazer pra mais perto daquilo que você precisa resolver ok gratidão imensa pela presença pela troca de energia e até o próximo vídeo tchau 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 tchau